Era Dourada, Bhagavan Sirsatya Sai Baba, este avatar indiano que trouxe para nós maravilhas e maravilhas, que agora está no mundo espiritual, mas que também já está regressando ou até mesmo já regressou como prema sai, amor. A Era Dourada já está aqui, é uma era de amor, por isso Bhagavan Sirsatya Sai Baba reencarna novamente como amor, prema. Já foi Satya Verdade, já foi Shanti Paz, agora prema, prema, amor, amor, amor. Então, para nós estarmos na Era Dourada, precisamos vibrar no amor cósmico universal. Não é o amor apego à minha família consanguínea, não. É o amor universal, onde nós iremos vibrar positivamente para todos os seres. Porque, como diz Sai Baba, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Porque enquanto um padecer, nós estamos interligados e nós recebemos os impactos em nós. Não adianta só querer para nós, é preciso desejar para todos, porque estamos interligados. Não é por acaso que os avatar, os santos, os anjos, os mentores, todos os arcanjos, estão a serviço de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, para que o homem faça a sua reforma íntima, para que vibre no amor. Porque, enquanto um sofrer, todos nós recebemos o impacto daquele sofrimento. Que a paz, shanti, 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 de Bhagavan Sirsatya Sai Baba, possa inundar as nossas almas e que nós possamos vibrar no amor cósmico universal. Gratidão, Bhagavan Sirsatya Sai Baba. Gratidão. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Gratidão. Gratidão.